Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Hoje eu quero ler para você aqui no livro de Tito, no capítulo 3 e no versículo 8. Acompanhe a leitura. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. E estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Mas não entras em questões loucas, genealogias, contentas e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Você já observou que quando encontra dois crentes de denominações diferentes, ao invés dos dois a juntarem para evangelizar, para anunciar o reino de Deus, eles se ajuntam para o degladear, para combater um com o outro sobre genealogias, ou seja, sobre questões religiosas. Você já observou que até mesmo você, quando encontra determinadas pessoas, vocês não falam do amor de Cristo? Vocês não falam do poder da salvação? Falam sobre usos e costumes. A igreja fulano de tal não é salva. A igreja fulano de tal pede muito dinheiro. A igreja fulano de tal não é de Deus. E começam aquelas questões loucas, aquelas questões inúteis. E aí a vida passa, as horas passam, o tempo passa e as pessoas vão morrendo, as pessoas vão caminhando ao abismo, enquanto duas pessoas estão ali discutindo qual a igreja é melhor, qual pastor é o bonzinho, qual pastor é o certinho, e aí as pessoas estão perecendo. Meu querido, nós precisamos fazer, é levar a palavra de Deus, as pessoas que precisam, genealogias e questões religiosas, isso aí não interessa. Fulano foi filho de quem? Bertano filho de quem? A minha igreja permite isso, a sua não permite isso? Problema. Usos e costumes, problema. Isso aí é problema de ministeriais. O importante é levar isso aqui, a palavra de Deus, as pessoas famintas. Haverá um tempo em que o povo terá fome, não de pão, sede, não de água, mas de ouvir a palavra de Deus. E esse tempo chegou, você acha que não. Enquanto você está brigando, discutindo sobre qual a igreja é a melhor, qual a igreja é a mais poderosa, qual a igreja, qual religião tem mais dinheiro, tem mais templos. Enquanto vocês estão brigando aí, as pessoas estão buscando Deus nas drogas, no álcool, estão buscando Deus em tantos outros caminhos, enquanto o verdadeiro caminho está nas suas mãos. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, mas ele também diz, eu e a minha palavra. Eu sou a palavra e a palavra sou eu. Então, você tem o caminho nas suas mãos, mas vocês estão aí discutindo probleminhas, rechinhas, religiosas. Meu querido, para com isso, chega, anuncie o reino de Deus. Não foi para isso que você foi chamado? Para anunciar o reino de Deus ou para pregar a placa de igreja? Você foi chamado para ser missionário de Deus ou missionário de pastor? Você foi chamado para ser pregador do reino de Deus ou para pregar ministério? Aí você precisa decidir para qual das duas coisas você foi chamado. Você tem que saber qual é o seu chamado, ou para pregar para igrejas ou para pregar o reino de Deus. Então, meu querido, analisa bem essa palavra, observa bem a sua atitude com respeito religiões. Isso não tem nada mais a ver religião. Você precisa fazer é o que está escrito na palavra de Deus. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Você ficar falando de igreja para o outro da igreja e fica aquela briga. Um conhece Bíblia, o outro conhece, o outro conhece, o outro conhece. E um fala versículo bíblico, o outro fala outro, os dois são conhecedores e fica um arranhando o outro ali. E acabam não chegando a lugar nenhum. Se vocês dois usassem, ou se vocês três, ou cinco, ou dez, usassem esse conhecimento que vocês têm para se degladearem. Se vocês usassem esse conhecimento para cada um tentar ganhar uma vida. Enquanto vocês estão tentando ganhar a si próprio, ganhar uns aos outros. Vocês estariam ganhando muito mais se usassem esse conhecimento para pregar o evangelho aos que estão merecendo. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus. Um abraço a você.